Qual é a herança que eu quero deixar para aqueles que eu amo? Eu tenho percebido que os nossos pais estamos muito, mas muito preocupados em deixar herança para os nossos filhos. Eu fico cada vez mais impressionado com Jesus Cristo e cada vez mais apaixonado por Ele. Por que Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém? Sim, Jesus Cristo é radical. Com Jesus Cristo é sim ou não. Não existem meias palavras. E é justamente disso que nós precisamos. Ser como Jesus, sem meias palavras. Nós já nos acostumamos demais a viver o meio termo. Nós nos acostumamos a viver com as meias palavras. E principalmente nos acostumamos a viver nas ilusões e na mentira. Por que? Por que as palavras ilusórias e a mentira são mais fáceis de aceitar? O dia em que você viver como Jesus Cristo e com Jesus Cristo de verdade, você vai ser muito mais convicto. Para você vai ser sim, sim ou não, não. Por que? Porque nós precisamos levar a sério as coisas. Sabe por que hoje muitos casamentos estão destruídos? Por que? Porque não se leva a sério o namoro. Lá atrás. Já começa lá no início a não levar a sério. Se você não leva a sério o namoro, não leva a sério o noivado, você não será um marido sério e nem uma mulher séria. Você não será um esposo sério e nem uma esposa séria. Não. Aliás, eu sempre digo para os noivos, os jovens, as pessoas que me procuram em relação ao casamento. Eu dou sempre uma receita. Um dia uma jovem me chamou e disse assim, padre, eu estou tão indecisa, eu não sei se eu caso, se eu não caso. Mas por que? Aí eu gosto do meu noivo. Eu não sei se está muito cedo. Sei lá, padre, estou com tanta indecisão. Falei, você já conviveu bastante com o seu noivo? Mais ou menos. Você já visitou a família do seu noivo? Sim, um pouco. Seu noivo tem pai, tem mãe? Sim, tem pai, tem mãe. Então eu vou te dar uma receita. Comece a observar como é que seu noivo trata sua mãe e seu pai. Vai ser assim que ele vai tratar você. Ela deu dez pulos para trás. Um filho, um homem que é capaz de maltratar o pai e a mãe, não será capaz de maltratar sua esposa? Então a primeira receita é essa. Eu posso estar falando bobagem, eu não sou o dono da verdade. Mas eu acho que não estou errado, não. Quer saber se o seu noivo vai ser um bom marido? Veja como ele trata sua mãe. Exatamente do jeitinho que o filho trata a mãe e o pai, ele vai tratar a mulher ou o marido. A mulher vai tratar o marido. Eu não entendo um filho que maltrata o pai e a mãe e seja um bom marido para a mulher. Se ele é capaz de maltratar o pai e a mãe, não será ele capaz de maltratar a sua esposa? Se ele é capaz de maltratar a sua mãe, de onde ele saiu do ventre, das entranhas da sua mãe? A mulher que amamentou ele durante tanto tempo? A mulher que levou ele durante nove meses, que teve dores do parto, que sofreu? Então, se um filho é capaz de tratar uma mãe ou um pai assim, não será capaz de tratar igual a sua mulher, seu marido? A nossa vida é muito fácil, a gente que complica ela. É. Aliás, eu quero dizer para você o seguinte, se você está de pé hoje, tenha cuidado para você não cair, viu? Talvez você esteja no mais alto degrau, ah, eu tenho sombra e água fresca. Pode ser que quanto mais você tenha, mais você queira. Porém, chegará o momento em que você não saberá mais o que fazer com tanto. E aí, na verdade, o que resta ao homem com tantos trabalhos e com tantas preocupações que o desgastam no dia a dia? Ele trabalha tanto, que muitas vezes nem mesmo à noite consegue repousar o seu coração. Eu quero dizer para você que é pai e para você que é mãe. Para você que é pai e mãe, que vive trabalhando o dia inteiro, a vida inteira, Porque precisa acumular bens materiais para os filhos. Quero te dizer, se você deixar apenas dinheiro e tesouros sem Jesus Cristo, eles não saberão usá-lo sabiamente. E no entanto, a escolha é sua. Por isso, escolha deixar para quem você ama o maior tesouro. Aquele que as traças não podem corroer. O Jesus Cristo real, vivo, ressuscitado. Eu desejo que você hoje descubra Jesus Cristo na sua casa, na sua família, no seu coração. Lembra daquela palavra que eu gosto e já citei várias vezes? Aquele pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, ela porém não caiu, por quê? Porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua ruína. É assim que você quer viver? É assim que você quer a sua casa, a sua vida, a sua família destruída com a primeira chuva? Com a primeira tempestade, com o primeiro vento, com a primeira dificuldade, com o primeiro sofrimento? Não é assim que Deus deseja pra mim e pra você.